Grupo RIC apresenta Caetano Veloso, dia 24 de julho Sucesso de público e crítica em todo o Brasil Compre já o seu ingresso nos quiosques Disque Ingressos Ou receba em casa, no 3315 0808 Caetano Veloso, no Teatro Positivo, dia 24 de julho Realização, multi-eventos Coetano Veloso, no Teatro Positivo, dia 24 de julho